Vamos começar do começo, tá? Eu, porra, comecei igual todo mundo, estudando pra caramba, né? Estudava igual um maluco, deixava de comer, deixava de treinar, deixava de fazer um tanto de coisa pra poder estudar, deixava de dormir, principalmente, porque eu trabalhava na época. Então, eu trabalhava o dia inteiro e... Desculpa te cortar, de novo essa porra de eu trabalhava. Hoje a gente não trabalha, né? É, pois é, cara. É complicado, é complicado. Quando a galera sai, quando tem alguém na sala que ela fala Galera, tô indo nessa, vou trabalhar agora. Ô, filha da puta, você tava fazendo o quê até agora? Isso é trabalho, porra. Você é o primeiro a zoar a nossa profissão. Cara, sabe, nem nesse caso de... Antes eu trabalhava porque eu tava numa empresa, trabalhando pros outros e tudo. Eu acho que é mais porque... Eu acho, não, tenho certeza que você sente a mesma coisa que a gente aqui. Cara, eu entro aqui e não dá vontade de sair, entendeu? É tipo, eu quero ficar o tempo todo. Eu tenho uma pilha de livro pra ler. Eu quero ler, eu quero aprender, eu quero escutar o que vocês estão falando, eu quero testar, eu quero fazer um tanto de coisa. Não dá vontade de parar. Então, é difícil pra mim, que ralei, vão condenar durante muito tempo, falar que isso aqui é trabalho, sabe? Tipo, eu sei, é trabalho, mas, cara, eu me divirto muito trabalhando. É, é um provérbio japonês, se não me engano, japonês ou chinês, que fala que se você ama o seu trabalho, você nunca trabalhará na vida. Pois é. Cara, pra mim é um espetáculo poder fazer isso e conseguir ter algum retorno pra poder me manter. Mas vamos lá. Eu comecei estudando muito, igual todo mundo, fazendo muito curso, tá? Que é o problema dessa galera que tá chegando aí agora. Cara, você cai, você vê um curso do fulano de tal, você faz, do outro você faz, do outro você faz. Em vez de chegar aqui no Agroflix, você vê um tanto de conteúdo gratuito, de qualidade pra caramba. Chegar lá no The Norte, lá do Garufo, e ver um tanto de conteúdo, te ensina um monte de coisa, de graça e tudo. Depois que você tem essa densidade aí de conteúdo, aí você vai saber escolher muito melhor os caras que vão ali te ensinar alguma coisa mesmo. Eu fiz igual todo mundo, então. Eu saí comprando tudo quanto é curso que tinha. E era uma porcaria, porque, cara, eu acreditava naquilo que os caras me falavam. E aí eu ia ver e não era nada daquilo, não tinha nada a ver o que os caras estavam falando, não tinha fundamento. E, enfim, bati cabeça até não poder mais. E aí, um santo dia, eu não sei porquê, cara, eu procurando indicadores naquela fase, sabe? Que você fica, não, vai ter um indicador que vai me salvar a vida e tal, e é isso. E aí, eu procurando indicadores, eu encontrei a VWOP. E esse material da VWOP, eu peguei um material gringo, eu estou procurando ele lá em casa, deve estar em uma daquelas caixas lá. Eu encontrei um material gringo, eu imprimi lá na empresa, levei para casa e fui estudar aquilo. Eram duas páginas só, era coisa pouca. Mas eu vi ali a galera falando que, tipo, os gringos se baseavam naquela VWOP, o pessoal tinha muito head fund, que tinha que ficar ali naquela VWOP, posicionado ali com preço médio, ali naquela VWOP. E eu falei, porra, cara, isso deve ser um bom ponto, né? Vamos ver se tem na minha plataforma. Aí eu cheguei em casa, no trabalho, outro dia, peguei e coloquei, busquei na plataforma, tinha, coloquei ela lá. E comecei a olhar, só olhar. Não sabia o que eu podia fazer com ela, nem nada. Comecei a só olhar. E, cara, olhando ela, eu via que toda vez que o gráfico estava esticado, ou seja, o dia começou numa tendência muito forte, muito puxado, acontecia bastante de o preço voltar até ela e dar uma esticada, pelo menos uma esticadinha, a favor da tendência ali, antes de reverter, se for o caso e tudo mais. Então, sempre brigava na VWOP e dava uma esticadinha a favor da tendência. E isso só em dias que começavam com o mercado forte para um lado. E aí eu comecei a ver aquilo todo dia, eu comecei a ver aquilo todo dia, eu falei, cara, eu vou tentar operacionalizar isso aqui. Aí o primeiro dia eu fui lá, coloquei um stop de 100 pontos, tentei, deu bom. Falei, ah, que maravilha, cara, que bom, né? Aí o segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. Eu vi que nem chegava perto do meu stop. Eu falava, cara, eu posso reduzir esse stop. Aí eu peguei e reduzi o stop para 50. Continuei acertando, continuei acertando. E aumentou a mão? Não, de jeito nenhum. Nessa época eu já estava vacinado quanto a isso. Bem, imagina se eu fosse falar, eu ia para 50 e dobrei a mão, né? O stop continua igual. Não, não, não. Estava testando ali a técnica mesmo, estava testando o operacional. E aí comecei a fazer com 50 ali, continuei acertando do mesmo jeito. O problema é que não acontecia sempre, né? O dia tinha que começar muito forte para um lado. Eu tentei em dias mais flat, aí deu errado e tudo. Eu vi que eu tinha que ficar só naqueles dias mais fortes. E aí fui fazendo, fazendo. Com o tempo que eu fiz isso aí, eu puxei ali no relatório de performance quanto o preço andava quando passava a VWOP, sabe? Na maior parte das vezes. E eu vi que na maior parte das vezes, o máximo que ele era 20 pontos. Isso na época, tá, gente? Isso aqui eu não estou ensinando vocês a fazer esse operacional, tá bom? Isso naquela época, tá? Isso aí foi em 2015, se eu não me engano. É, 2015 mesmo. E aí, cara, eu peguei, comecei a fazer aqui o olho e falei, cara, peraí, eu vou testar um stop só com 25 pontos. Vou testar só sim. Vamos ver se dá. Eu acho que não vai dar, não. Eu acho que é muito curto, mas vamos ver. Aqui, de acordo com o relatório de performance desses trades que eu fiz, dá. Então, vamos ver. E o negócio começou a dar certo. Começou a dar certo, começou a dar certo. Aí começou a dar tão certo que eu comecei a falar nos grupos de WhatsApp que eu participava, né, e tal, igual todo mundo aí participa. E falava, e, nossa, cara, o pessoal tacava pedra em mim, falava pra caramba, falava que eu estava mentindo, que isso, que aquilo. Eu peguei e falei, ah, cara, quer saber? Eu não vou falar mais nada pra ninguém, não. Vou ficar na minha aqui fazendo o meu e vamos ver se esse negócio continua dando certo. E aí, depois que ficou dando certo uns dois meses direto, cara, eu falei, bicho, peraí, cara. Eu gastei uma cacetada de grana com o curso. Cara, um tanto de cara que se coloca um bambambando a coisa toda e vai ver, não está fazendo nada disso. Está só ali pra poder ganhar dinheiro com o educacional mesmo e tudo. E, cara, nada que eu fiz desses caras funcionou. Nada que eu fiz dos livros funcionou. Entendeu? Então, cara, pera. Eu acho que está na hora de eu acreditar em mim. Sabe? Vou acreditar em mim. Da mesma forma que eu peguei isso aqui e fiz um operacional, eu posso fazer outras coisas. Então, a partir daí, minha abordagem mudou completamente de uma abordagem normal de um caso de mercado. Sabe? Eu passei a ser muito mais empírico, minha abordagem é muito mais empírica do que eu pegar alguma coisa na literatura, na teoria e tentar aplicar ali. E assim eu fui, cara. E fui desenvolvendo várias coisas, várias coisas. Pô, eu tinha uma cacetada de operacional. Mesmo porque eu queria viver de trade. Aquela coisa do viver de trade que eu acho que é a raiz de todo o mal desse pessoal de hoje. Todo mundo quer chutar a bunda do chefe pra poder viver de trade e não para pra pensar que, tipo assim, porra, cara, se eu acompanhar o ogro aqui, se eu acompanhar o garufo ali e tal durante um tempo, eu vou performando até eu ter segurança na performance, sabe? Falar, agora eu tenho a opção de fazer só isso aqui ou continuar fazendo outra coisa e ainda fazer isso aqui. Você não tem necessariamente que abrir mão de outra coisa sua pra poder fazer isso. Isso é a escolha de cada um. Então, eu peguei, tava brigando pra poder viver de trade, então eu sabia que eu tinha que ter vários operacionais. Por quê? A VWOP, por exemplo, só funcionava em dia que o mercado abria forte. E o dia que o mercado não abria forte, o que eu ia fazer? Eu tinha que caçar outra coisa ali pra poder fazer. E aí, fui nas minhas buscas e tal, tudo, e fui fazendo, fazendo, acontecendo. Enfim, cheguei no que eu tenho hoje, tá? Hoje eu tenho um operacional, cara, que, bicho, na boa, se eu for falar com um teórico, eu acho que um tanto de gente vai tacar pedra na minha, igual no passado. Ele é bem básico na minha cabeça, o garufo fala que não, mas na minha cabeça é bem básico, tá? Eu acredito muito naquela do Einstein, né, velho, que tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. Então eu tento simplificar o máximo possível ali, mas, claro, ainda mais no mercado, nada vai ser tão simples. Eu coloco que, pra você fazer qualquer coisa no mercado, tá? Independente se é day trade, se é scalp ali no day trade, se é um trade mais longo, se é swing trade, se você investe pro longo prazo, se você faz a gestão de um portfólio, independente de qualquer coisa que você faça no mercado, tá? Você tem que lidar com o tripé, que eu já falei em outra palestra, tá? E esse tripé é a base de tudo, que, pra mim, é o tripé da performance, tá? Eu chamo assim, que é o retorno, o risco e a probabilidade, tá? Se você domina essas três partes do tripé, cara, provavelmente, você vai ser rentável no longo prazo, tá? E aí, o retorno é uma coisa que todo mundo quer, né? Todo mundo, ah, retorno, retorno, retorno o tempo todo, ah, vou montar uma carteira pra ter retorno de X e tal, não sei o quê, mas vamos falar de day trade, não vamos estender demais não, senão vamos ficar cinco horas aqui falando. Então, no day trade, você fala, porra, não, peraí, eu tenho o ponto tal e o ponto tal, né? Tecnicamente, de acordo com o que eu li nos livros, né? O alvo seu pra esse trade é aqui e o risco tá aqui, tá? Você mede o risco aqui, mede o retorno, ok, você tem um retorno lá de, sei lá, três pra um, né? O pessoal gosta de um retorno muito positivo, eu particularmente gosto também, é um retorno muito positivo, você tem um retorno lá de três pra um de risco, tá? E aí, entra a parte que, cara, todo mundo corre atrás, que é a probabilidade, né? Essa probabilidade, como é que você vai saber identificar uma probabilidade ali naquele trade pra valer aquele retorno e aquele risco, né? Pra valer você comprar aquele risco em prol daquele retorno. Você só vai saber disso se você souber a probabilidade. Não adianta você ter um risco retorno, é um retorno de 10 pra um risco de 1, se você tem probabilidade 0,01 daquilo acontecer, né? Não adianta nada, né? E o que que vai te dar isso? É a técnica. A técnica vai te dar a probabilidade. E aí, cara, técnica tem das mais variadas possíveis. Eu falo com todo mundo que não é, assim, pelo menos de pessoa séria, né? Você não vai pegar uma técnica que não funciona, tá? Eu acredito que a técnica do André funciona. Eu acredito na técnica do Garuf, né? E eu acredito na minha. E são três técnicas diferentes. Eu acredito que todas funcionam. Eu acredito que tape reading funciona. Eu acredito que muitas coisas dentro do mercado funcionam. O que não funciona é a gente. O que não funciona é a gente. Tá bom? Então, cara, pra você saber definir probabilidade, você tem que ser muito bom na técnica. e pra você ser muito bom na técnica, ou seja, pra você se eleger, pra você se qualificar a ser um cara que identifica a probabilidade, você tem que ter o outro tripé, que é o tripé da qualificação, que é conhecimento, experiência e capital. Então, você tem que ter essas três coisas. Porra, João, então tem que ser rico pra fazer day trade? Não. Mas você precisa de um capital pra ser rentabilizado. Não é que você vai colocar lá mil reais e vai ganhar dois mil. Mas, cara, de acordo com a sua performance, sendo feita ela em backtest, ou sendo, você conseguiu ela ao longo do tempo, você vai saber quantos desses mil reais você consegue rentabilizar. Então, esse tripé de conhecimento, experiência e capital é primordial pra você poder definir a probabilidade ali daqueles trades que você vai entrar. Que é o quê? É a técnica que você usa. Você só vai dominar essa técnica se você tiver esse tripé anterior aqui. E baseado nisso, cada um vai olhar pra um ponto no gráfico e vai enxergar uma coisa. Hoje, por exemplo, eu tava falando ali com um rapaz que tá aqui no co-work com a gente, ele é da Bimex, lá do Garuf, e ele tava falando do trade que ele tava fazendo. Eu falei, cara, porra, pra mim, cara, a probabilidade maior aí é de estopar. E esse risco retorno aí pra mim não vale. Não vale a pena. Eu posso entrar num trade de baixa probabilidade, talvez, entendeu? Mas tem que valer muito a pena o retorno frente ao risco que eu tô comprando. E aí também entra a parada que eu falo de gestão do dia de trades. Eu não sei se você faz isso, viu, André? Eu acho de suma importância você fazer a gestão do dia de trades. Que é o quê, cara? De acordo como tá meu dia, eu vejo como é que eu vou continuar meu dia. Entendeu? Eu não tô todo dia do mesmo jeito, cara. A sua técnica tá todo dia do mesmo jeito. O mercado, você já viu o mercado de várias vezes, ainda mais você, André. Se eu já vi o mercado de várias... Porra, de tudo quanto é jeito, né? Você já viu ele até invertido do avesso aí, velho, sei lá. Então, bicho, você já viu vários tipos de mercado, mas você não tá do mesmo jeito todo dia. A gente não consegue performar da mesma forma todo dia. Tá? Então, cara, eu vou começar o dia... Hoje mesmo, aproveitando isso, hoje mesmo eu não fiz nada, não aperei nada, porque eu tirei o gesso do braço ontem, dormi... Aí o braço ficou mobilizado num ângulo, fui dormir a primeira vez sem o gesso, que é onde durante a noite você se mexe, cada vez que eu me dá uma mexida, cara, eu tô com os tendões todos duros, o osso calcificando, e, puta, eu sentia dores horríveis durante a noite, acordei de manhã cheio de dor, vou pegar com dor, meu? Tem gente que consegue, eu não consigo, eu não consigo me concentrar com dor, com preocupação, com filho com febre, não dá. É, eu também sigo na mesma linha, cara, se eu não tô bem, eu nem opero, eu nem opero, tá? Isso aí já é de praxe, né? Mas acontece de um dia você achar que você tá bem, né? E aí você começa ali, você vê que o negócio tá meio travado, né, cara? Sabe quando depois que passou que você fala assim, caramba, cara, eu errei isso aqui, que merda, bicho, e tal, e aí você fica naquela, né? Então, essa gestão do dia de trades pra mim é muito importante, tá? Pra quê, cara? Porque, pra quê? Pra você não se ferrar, tá? Porque eu vi, na minha experiência, que no longo prazo isso faz uma diferença absurda, cara, tá? Faz uma diferença do caramba, você fala ali, pô, cara, né, vamos dar um exemplo aqui, um cara que busca aí 100 reais ali, né, no dia, cara, ele chega ali num dia, ele gira pra cá, gira pra lá, aí tá com 30 reais, ou então tá com menos 10 reais, né, e ele pega e decide parar, tá? Ele fala, pô, não, eu tô no meu horário ainda, eu posso tradar mais, não tô no meu limite ali de trades e tudo, mas, cara, eu vou decidir parar porque eu não tô me sentindo bem, eu tô vendo que eu tô, tipo, meio esquisito, sabe? não tô enxergando o mercado direito. Exato. Eu faço muito isso, cara, tá? Tem dia aqui, André, que eu tô, tipo, 150 reais pra trás, sacou? Bicho, é a conta de piscar o olho, tirou aquilo ali, né? Mas eu simplesmente paro, sabe? Eu falo, cara, não, tchau. Cara, quando eu volto de férias, pra você ter uma ideia, até às vezes, até um feriadão, mas de férias, por exemplo, eu levo uns 3, 4 dias pra apertar a primeira boleta, depois de 30 dias de férias, porque eu olho pro mercado, eu não consigo enxergar, quer dizer, eu até vejo, até vejo que fez pivô de alta, fez isso, fez aquilo, mas sabe quando você não tá fluindo, o mercado, você não tá andando junto assim, né? E aí eu não consigo operar, simplesmente eu não consigo apertar o botão, porque eu não tô sentindo confiança, que eu tô vendo a coisa certa, que o mercado é aquilo mesmo que eu tô vendo, uns 3 dias, na média são 3 dias pra voltar a apertar a primeira boleta, até falo brincando que eu tenho que ficar fazendo aquecimento no dedo, fazendo exercício, porque foram um mês sem usar o dedo. É, cara, eu passei muito por isso esse ano, esse ano eu parei algumas vezes, então esse ano tá complicado pra mim, meu lado aqui não tá muito bom esse ano não, mas é, cara, é muito isso mesmo, tá? Então o cara tem que saber ali, enxergar, né, o que que ele tá fazendo, o que que ele consegue fazer naquele dia, né, e, velho, entender que às vezes é muito melhor parar, cara, é muito melhor parar, tá? Bicho, eu falo com o pessoal, né, às vezes eu ganho, né, o pessoal já viu aqui no Cowork, eu ganhei dinheiro, mas eu falo, cara, não, eu comprei muito risco, eu comprei muito risco, eu não precisava ter comprado esse risco, sabe? Então, tipo assim, você vê que você não tava na sua, você não tava ali do jeito que você tem que tá, né, a gente aqui tem que performar 110% todo dia, né, e você não vai conseguir performar 110% todo dia, isso é uma coisa que a galera tem que colocar na cabeça deles, e aí, gente, eu vou mostrar aqui minha tela aqui pra vocês verem como é que eu organizo a coisa toda, tá? O que eu quero colocar pra vocês é o seguinte, dentro do mercado, cara, a gente, pelo menos eu, tá? eu não tento ser o herói do mercado, tá? Eu não tento ser o gênio aqui dentro, eu não tento ser o cara mais foda da bagaça, tá bom? Eu sei muito bem da aleatoriedade do mercado, eu sei muito bem da total imprevisibilidade do mercado, tá? A imprevisibilidade dos preços ali e tal, então eu, de forma alguma, eu tento ser o gênero do negócio, eu não, eu não tento ser o cara que vai botar as boletas mágicas ali no Instagram pra vocês, nem nada, a única coisa que eu tento é não ser idiota, tá? Então, cara, no mercado você simplesmente não tem que ser idiota, cara, se você domina a técnica, você já tem uma experiência ali, você tem um capital pra colocar em risco e tal, cara, é só não ser idiota, e essa é a parte mais difícil, velho, a parte mais difícil de aprender, bicho, tá? Vira e mexe a gente tá sendo idiota, né? Esse ano mesmo eu fui, no dia 4 de fevereiro, um dia antes do meu aniversário, velho, né? Fui idiota ao extremo, tá? Tá aí no YouTube aí pra todo mundo ver, que eu não tenho que esconder essas coisas, tá? Mas, bicho, é, cara, eu tento só isso, eu tento só não ser idiota, tá? Não tem que ser o gênio, não tem que ser o mago dos mercados, não tem que ser nada disso, eu só tenho que não ser idiota, e é assim que eu venho lidando com o mercado, desde quando eu comecei a performar, né? Eu até falei com o André, o dia que a gente encontrou, né? Eu falei, André, cara, eu vou ali subindo de degrau em degrau, né? Você lembra, eu falando com vocês lá? Eu vou subindo de degrau em degrau, cara, eu subo um degrau, fico um tempo ali, me adapto, né? Sinto ali e tal, tô tranquilo, tô, vamos pro próximo. E aí eu vou subindo de degrau ali, isso aí nós estamos falando em questão de financeiro, tá? E eu vim assim, de pouquinho em pouquinho, conseguindo minhas coisas, conseguindo sobreviver aqui primeiramente, né? E depois conseguindo ali, realmente fazer um montante de capital, né? E, cara, eu acho, pra mim, pelo menos, esse é o melhor caminho, eu não vim de família bastada, nem nada disso, e o maior medo que a gente tem quando a gente sai, né, desse lugar, né, e chega num lugar mais alto, o maior medo que a gente tem é de voltar pra trás, né? Então, cara, eu me cuido bastante pra ser o menos idiota possível dentro do mercado, porque eu sei que eu tenho o poder de fazer a merda de voltar pra trás, tá? Todo trader tem que ser humilde quanto a isso e saber que pode voltar pra trás, cara. Eu falei isso com a minha esposa este final de semana, que a ignorância, eu usei essa frase, a ignorância é uma benção, né? No caso, a gente tava falando da ignorância, de repente, financeira, no sentido de não conhecer os prazeres do luxo ou do dinheiro, né? Porque depois que conhece, cara, perder é muito foda, é muito foda, é desesperador. Pois é, cara, eu tento não passar por isso, tá? Mas a gente tá no mercado, é aquele negócio, cara, é não ser idiota. André, eu escrevi uma vez um post sobre o trader kamikaze, a cultura do trader kamikaze, né? Eu acho que essa coisa que a galera, né, de mercado mais conservadora tem contra traders, vem muito disso, sabe? Desse passado, né? A própria história do Jesse Livermore, desses caras que foram caras fodas, mas tipo assim, porra, tinha momentos ali de kamikaze purinho, cara, tá? E é isso, é ver na história desses caras, você vê cara de head fund, que era head fund, porra, foda, né? Inovador, né? Mais, porra, cara alavancado, não sei o quê. Que hora que os caras se fode? A hora que deixa ser idiota, velho, sabe? A hora que a arrogância chega, e aí o cara, é, o cara acha que domina tudo, né? E não dá valor pro mercado, porque o mercado cura qualquer arrogância, tá bom? Se eu conhecer um cara de mercado que é arrogante, eu sei que esse cara, ou tá muito próximo do fracasso, ou então, bicho, ele não depende daquilo ali, tá? Ele não tem que fazer aquilo ali, tá bom? então, bom, é isso que eu queria falar aí pra começar com a galera aí, tá?